Olá pessoal, hoje vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa, a Bavarian Ruti. Uma sobremesa feita à base de massa de chocolate, aquela massa bem chocolatuda do jeito que a gente gosta, uma casquinha com as nuts da Nut Bavarian. Lá dentro dessa sobremesa a gente tem caramelo toffee e aqui na cobertura uma casquinha de chocolate e sorvete de pistache. E pra complementar temos ainda a calda de maracujá, delícia né? Essa receita eu desenvolvi especialmente pra Nut Bavarian, uma marca que eu amo, faz tempo hein? Vou colocar até uma foto aqui pra vocês, essa foto é de 2016, faz tempo né gente? Viu como eu não tô mentindo. Então vamos começar por essa massa chocolatuda, deliciosa, com castanhas na superfície. Se você tem uma massa preferida na vida, esquece ela, porque essa vai ser a sua massa preferida a partir de agora, eu tenho certeza. Vamos iniciar com açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai dar mais umidade pra essa massa e mais sabor. Então é um ingrediente que vai valer a pena acrescentar. Vou colocar também cacau em pó. Aqui a gente não precisa peneirar nada, é só acrescentar. Vou colocar também licor de amêndoas pra dar aquele toque especial. Hum, o cheirinho já é gostoso. E por último vou acrescentar leite morno. É importante esse leite tá aquecido, porque é ele que vai dissolver o açúcar e o cacau. Então se ele tiver quentinho, facilita esse processo. E agora, ó, só com esse batedor, a gente mexe assim. Mexi até dissolver. A gente vai deixar essa etapa reservadinha aqui por enquanto. Do outro lado eu tenho farinha, bicarbonato e fermento. A gente só vai misturar aqui os secos. Já deixa misturadinho aqui. Também vamos deixar essa etapa reservada por enquanto. Misturamos os secos. Deixa reservado também por enquanto. Vocês vão ver que é super prático, hein? Tô falando. Rapidinho de fazer essa receita. E aqui nesse outro recipiente, a gente vai acrescentar manteiga. Essa manteiga tá em temperatura ambiente. Manteiga sem sal, já cortada em cubinhos. A gente corta em cubinhos também pra facilitar na hora de misturar. Assim a gente ganha tempo. Se colocar um blocão de manteiga aqui vai ficar difícil depois de agregar tudo. Vou acrescentar também açúcar refinado. Já acrescentei manteiga, açúcar. Agora a gente só vai misturar. Você pode misturar com o batedor de mão. Eu vou utilizar essa batedeira aqui, que é aquela portátil, bem fácil. Ou então você pode utilizar a batedeira que você tem em casa. Fica a seu critério. O que a gente quer aqui? Fazer um creme de manteiga. Então é só misturar esses dois ingredientes. A gente bateu até ficar nessa textura. Então vira um creme de manteiga mesmo. Olha só. Bem cremoso, bonito. Manteiga tá bem misturada com açúcar. Agora chegou o momento de um ingrediente bem gostoso. Chocolate ao leite. Vou utilizar aqui, ó. Chocolate já derretido. Olha que delícia. Falei que essa receita vai virar a receita preferida da vida de vocês. Isso eu garanto. Depois me contem. Olha só. Chocolate já tá aqui dentro. A gente vai bater mais um pouquinho só pra misturar. Chegou a hora dos ovos. Temos dois ovos aqui e vou acrescentar um a um. Então vou ligar a batedeira, acrescento o primeiro, bato, misturo bem e aí a gente acrescenta o outro na sequência. Tudo misturadinho. Agora lembra das duas primeiras etapas dessa receita? Os líquidos e os secos? A gente vai misturar os dois aqui alternadamente. Então batedeira ligada, mistura um pouquinho de cada e aí a nossa massa vai ficar pronta. E olha só, a massa vai ficando cada vez mais bonita. Vou colocar mais uma etapa dos secos. Então é mexer aqui, ó, só até misturar bem os ingredientes, tá? Massa tá pronta. Olha essa textura aqui bonita. Fica bem cremosa. Agora sim a gente vai colocar na forma. Pra gente assar, o que que eu vou utilizar? Uma forma retangular e um papel manteiga. É bem importante colocar esse papel manteiga no fundo, porque na hora que a gente for desenformar, vai facilitar bastante. Espalha bem essa massa aqui na forma. E ó, você apaixona por essa textura. Olha isso, gente. Prontinho. Prontinho. Agora vamos colocar pra assar. Forno tá pré-aquecido a 180 graus e a gente vai deixar essa massa assando por 30 minutinhos. Chegou o melhor momento dessa receita, que é aquela camadinha crocante de nuts, cheia de sabor, de texturas. Lembrando que eu criei essa receita especialmente pra Nut Bavarian, essa marca que eu admiro há anos. E agora ó, a gente vai aprender esse sabor especial. Vamos lá? A massa tá lá no forno e a gente vai fazer esse crocante com poucos ingredientes. Eu tenho manteiga, manteiga sem sal, que tá em temperatura ambiente. Já cortei em cubinhos pra facilitar na hora de misturar, igualzinho a gente fez na nossa massa. E vou acrescentar açúcar. E a gente vai misturar esses dois ingredientes. Temos a primeira etapa, nosso creme de manteiga. Agora chegou a vez delas. As estrelas aqui da nossa receita, nossas nuts, que já vem assim, gente, glaceadas, granuladas, perfeitinhas pra gente usar. Olha só. Já são gostosas, né? Agora tá muito mais prático. Agora vamos acrescentar tudinho aqui dentro. Lembrando que vocês podem encontrar as nuts assim, já granuladinhas, tanto nos quiosques da Nut Bavarian, pode encontrar também em supermercados, no próprio site. Já vem assim, ó, granuladinha pronta pra gente utilizar aqui na receita. Vamos bater mais uma vez. Pessoal, vocês não têm ideia do cheirinho que tá subindo aqui. Essas nuts são conhecidas por esse aroma gostoso e aqui na receita não é diferente não, viu? Deliciosas! Pra finalizar, vamos acrescentar dois ovos e uma gema. A gente vai acrescentar uma gema a mais, pra ter um pouquinho mais de gordura aqui nessa etapa. E também vamos acrescentar um pouquinho de farinha de trigo. Só colocar aqui e bater novamente. Detalhe importante, massa acabou de sair do forno, aquele cheirinho delicioso. Vamos pegar uma colher e pressionar levemente na superfície do bolo. Agora a gente vai esperar essa massa resfriar pra aplicar o crocante de nuts. A gente já baixou a superfície e vamos colocar todo esse crocante aqui em cima da massa. É isso mesmo. Você vai ver que vai ficar delicioso. Vamos lá. Gente, é tudo mesmo, tá? Sem medo, ó, de ser feliz. A gente vai colocar todo esse crocante. E aqui a gente vai ter, além de uma textura gostosa, do sabor das nuts, a gente vai conseguir ainda mais umidade pra essa massa. Então, volto a repetir. Essa vai ser a sua massa preferida da vida. Tenho certeza. Crocante de nuts já tá bem espalhado. Agora a gente vai voltar para o forno. Forno tá pré-aquecido a 170 graus. E tudo isso vai ficar assando por, em média, 20 minutinhos. Dando continuidade à nossa receita, vamos pro recheio. A parte interna, que vai ser feita de caramelo toffee. Caramelo bem cremoso, gostoso, bem docinho, na medida certa. Pra fazer caramelo toffee, a gente vai começar pelo caramelo seco. Ou seja, só vai colocar açúcar aqui dentro dessa panela. Somente açúcar. Liguei em temperatura média alta e agora a gente vai esperar esse açúcar começar a derreter. E o segredinho é não parar de mexer, pra esse açúcar esquentar de maneira uniforme e caramelizar de maneira uniforme também. Então agora aqui, ó, cuidar desse açúcar. E pra deixar esse caramelo toffee bem cremoso, o que a gente vai fazer agora? Acrescentar um pouquinho de manteiga. Aqui eu tenho manteiga sem sal. Olha! A gente vai ficar mexendo essa manteiga até ela derreter por completo. E é rapidinho, porque o caramelo tá bem quente. E pra deixar tudo ainda mais cremoso, vamos acrescentar creme de leite fresco. Aqui tem que ser aos poucos, tá? O caramelo tá bem quente. Então a tendência, ó, é toda a panela espumar agora. Vai aos poucos pra gente não se queimar. Aqui vocês vão perceber que o caramelo vai contrair na panela. É normal. Por quê? Nosso creme de leite tava mais frio, o caramelo super quente. Esse choque térmico faz o caramelo contrair. Agora a gente vai continuar mexendo até esse açúcar derreter de novo. E aí sim, como resultado, a gente vai ter aquele caramelo toffee perfeito. Prontinho! Calda toffee no ponto certo. Olha isso! Irresistível, né? Olha só! Já fizemos a massa, caramelo toffee. Agora vamos fazer uma calda de maracujá pra dar aquele toque de acidez nessa receita. Emissuras de texturas, de sabores, doçura, acidez. Fica uma sobremesa perfeita. Vamos acrescentar aqui suco integral de maracujá. Polpa de maracujá, polpa de maracujá, pra gente ter aquela acidez bem gostosa. E um pouquinho de açúcar, pra dar o ponto certo pra essa calda. Só ligar em temperatura média alta e esperar apurar. E pra deixar uma calda bem perfeitinha, a gente vai tirar as sementinhas. Então eu vou peneirar a calda. Com ela ainda quente. Só vou colocar aqui na peneira. E como a gente quer extrair todo, todo o sabor do maracujá, eu vou pressionar essas sementinhas aqui. Então primeiro vai sair toda a calda. E eu vou continuar pressionando na peneira, porque eu quero aquela película em volta da semente. Então eu só quero tirar essa parte mais escurinha e mais firminha da semente do maracujá. O restante a gente vai aproveitar. Agora sim, nossa calda de maracujá tá pronta, perfumada. Olha a cor dessa calda, que bonita. E tem aquela acidez gostosa que vai ficar perfeita nessa sobremesa. Agora a gente vai fazer a decoração. Todas as etapas prontas da nossa sobremesa, agora só falta a decoração. E o nome da nossa sobremesa é Bavarian Hut. O que é Hut? É chapéu em alemão. E a nossa sobremesa vai ter um formato de chapéu. Por quê? Olha aqui o símbolo da marca. A gente tem esse alemãozinho aqui, com chapéu alemão. Um chapéuzinho tão característico. E é claro que a nossa sobremesa também vai ter esse formato de chapéu. Por isso o Bavarian Hut, que é chapéu alemão. Viu só? Além da receita, tá aprendendo aqui um novo nome. E esse nome, guarda aí, que vai ser a sua sobremesa favorita a partir de hoje. Eu tenho certeza. Vamos começar o nosso chapéu pela aba, que vai ser toda feita de chocolate. Então já tenho aqui, chocolate meio amargo derretido. Vou iniciar o nosso molde com papel manteiga. E vou pegar uma tigelinha, essas que a gente tem em casa mesmo, pra servir como um gabarito. Então eu venho aqui, vou riscar toda a circunferência. Temos nosso gabarito. A parte que a gente riscou com a caneta ou com o lápis, a gente sempre vira pra baixo, pra não ter o risco dessa caneta ou esse lápis acabar sendo transferido para o chocolate. Então vira de cabeça pra baixo. Agora eu vou cortar uma pontinha bem fininha aqui no saco de confeitar. Bem fininha, ó. Sempre a pontinha a gente corta fora da bancada. Justamente pra não correr o risco dessa pontinha invadir aqui o doce. Vai fazendo vários formatos de espiral. Esse é o momento de chamar a criançada pra cozinha, porque é muito divertido fazer isso aqui. Prontinho, já temos a estrutura da aba do nosso chapéu. Agora eu vou preencher com o chocolate toda a circunferência. Olha essa combinação. Toda a lateral da nossa aba vai ser aqui, ó. Finalizada com as nuts que estão já granuladas. Lembrando que vocês já vão comprar assim. Feito isso, a gente vai levar todo esse preparo pra geladeira, pro chocolate cristalizar, ficar bem firminho. E aí sim a gente pode tirar o excesso aqui das nuts e teremos a aba do nosso chapéu. E claro que as nossas folhas serão feitas de chocolate. Eu tenho aqui um molde de silicone. A gente vai preencher esse molde com o chocolate, dando o formato das folhas. Chocolate já cristalizou. Tá bem firminho. A gente já pode desenformar. Tirar aqui do papel manteiga. E olha só, agora a gente vai tirar também o excesso das nuts. Então é só jogar aqui no recipiente. E a gente vai ter só a bordinha com as nuts aderidas. Dando esse visual bem bonito pro nosso chapéu. E mais sabor também, é claro, né? Ó, só descolar do papel manteiga super fácil. E aqui temos a aba do nosso chapéu. Esse molde a gente pode reutilizar, que eu vou deixar ele aqui do ladinho. Vamos desenformar também as folhas de chocolate. O chocolate já endureceu, já cristalizou. Então ele sai super fácil do molde. Ó como fica bonito. E pra dar aquele toque especial, a gente vai finalizar ainda com um dourado. Pra gente conseguir enxergar ainda melhor essa folhinha. Então eu já tenho aqui pó dourado com álcool de cereais. Vou misturar um pouquinho com o pincel. E vou fazer a pintura das nossas folhas. Todos os preparos prontos. Temos aqui a nossa massa. Olha como ficou linda essa casquinha bem crocante. Olha só, bem douradinha. Importante aqui, enquanto tá no forno, essa casquinha fica molinha. Por quê? Porque tem bastante manteiga. Quando a gente tira do forno e o bolo resfria, ela fica bem firminha, bem crocante. Depois do bolo resfriar, eu gosto ainda de levar ele pra geladeira pra eu cortar ele bem geladinho. Fica ainda mais gostoso. Como a gente tem aqui. Então olha só. Nossa casquinha com as nuts. Pra desenformar. Vou pegar aqui, ó, essa chapa. você pode pegar uma outra forma, pode pegar uma tábua, o que você tiver em casa. Como a gente tem o papel manteiga, o nosso bolo ele desenforma super fácil. Porque o próprio papel manteiga descola da forma e olha que beleza, nem suja a forma. Falei que valeria a pena, hein? Ó, já desenformamos. Agora, com uma outra chapa, eu vou inverter esse bolo. faço assim. E a gente tem a casquinha intacta. Gente, olha essa massa que molhadinha. E ela tem essa umidade natural, porque aqui tem chocolate, tem açúcar mascavo, tem todos os ingredientes que a gente colocou. Então ela fica assim, ó, bem úmida, bem gostosa, bem chocolatuda e com esse crocante de nuts maravilhoso na superfície. Eu falei que essa se tornaria a receita preferida da sua vida e eu não tô mentindo, hein? Depois, ó, escreve aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Tô curiosa. Bom, vamos lá. Vamos dar formato a esse chapéu. Vou pegar um arinho. Tenho esse cortador aqui, mas você pode utilizar também um copo, tá? porque a gente só vai marcar o redondinho. Então eu venho aqui, marco esse redondinho e eu vou finalizar o corte com a faca. Vou tirar um desses círculos só pra mostrar pra vocês e olha a umidade dessa massa. Olha isso aqui. É uma umidade natural. E esse crocante de nuts em cima, olha isso. Não sei nem descrever. Olha isso. gente, dá uma olhada na umidade e na crocância. Vou colocar o nosso pedacinho de bolo aqui. Vou reservar por enquanto que a gente já vai começar a empratar. Então faz o mesmo processo aqui. Se você quiser servir uma sobremesa maior, corta em pedaços maiores. Se quiser um pedaço menorzinho, você porciona do jeitinho que você quiser. Tenho aqui o nosso prato de apresentação. No fundo desse prato eu vou colocar um pouquinho da calda de maracujá pra trazer um toque de acidez. Essa cor bonita do maracujá. Olha que lindo. Olha o ponto dessa calda. Coloca um pouquinho aqui no fundinho. Faz uma caminha dessa calda pra receber o nosso bolo. caldinha já tá aqui no prato. Agora eu vou pegar a nossa porção do bolo. Vou virar esse crocante para baixo porque a gente quer conservar todo esse crocante. Não quer perder nadinha. E nós vamos tirar o miolinho dessa massa. Por quê? Lembra aquele caramelo toffee? A gente vai preencher esse miolinho com o caramelo. Então, ó, tudo que é bom pode ficar melhor. E essa sobremesa só melhora a cada etapa, ó. E agora podemos colocar aqui, ó, toda essa delícia de caramelo toffee. Vamos preencher bastante aqui, ó, o miolinho. Que delícia, hein? com a espátula eu vou transferir a nossa massa bem no centrinho aqui da calda. E olha só, gente. Já deu pra perceber, né? Que tem acidez do maracujá, massinha tá no centro, já deu pra perceber a gostosura dessa sobremesa, acidez da calda, essa massa de chocolate super úmida, temos a crocância da casquinha de nuts, o recheio de caramelo toffee e agora vem o nosso topo, o chapéu alemão. Ó, vamos colocar essa casquinha de chocolate. Pra finalizar, com uma boa sobremesa, vamos colocar um sorvete. Tô utilizando aqui o sorvete de pistache, que combina super bem com os sabores que a gente tem nessa sobremesa, vai dar uma cor bem bonita. E aqui está a nossa Bavarian Root, uma sobremesa saborosa com muitos sabores e principalmente com a crocância das nuts da Nut Bavarian. Delícia, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa composição, façam em casa, tenho certeza que vocês vão amar, já falei, vai se tornar a sobremesa preferida da vida de vocês. Olha só, vou quebrar a casquinha de chocolate. Olha que delícia. Hum! Olha isso! Sorvete, calda toffee. Olha o barulhinho. Essa base com casquinha de nuts é a melhor coisa que você vai provar. Ó! façam essa sobremesa e deixem aqui nos comentários com quem vocês vão dividir essa delícia. Quero todo mundo fazendo e quem fizer não esquece de me marcar e marcar Nut Bavarian. tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri